O mundo que se passa, não é um ano sem você merece Tão tempo a imensuridade, eu mereço uma pra cidade Mas a vida é julgada, para mim e pra você Mas o mundo que se passa, eu não sei o que fazer Júlio, eu não sei a praça, eu não sei o que fazer Mas o mundo que se passa, eu não sei o que fazer Mas o mundo que se passa, eu não sei o que fazer Mas o mundo que se passa, eu não sei o que fazer Mas o mundo que se passa, eu não sei o que fazer Mas o mundo que se passa, eu não sei o que fazer 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 Eu não sei o que fazer